Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Então meus amores, dei início aqui a mais um vlog, né? Depois daquele vídeo, tô gravando o mesmo dia do vídeo do picadinho, né? Ó, acabei de fazer, gente, tava lavando roupa e gravando o vídeo pra vocês, né? Porque tá faltando conteúdo no canal, então vamos atualizar esse canal, né minha gente? Vamos botar vídeo aí, que eu sei que vocês amam. Vou pedir a vocês, minha gente, que assistam, que deixem seu like, porque assim me motiva. Quando eu posto um vídeo que eu vejo lá, aquelas visualizações, vejo os comentários de vocês, vejo o like, eu sei que vocês estão gostando, sei que vocês estão interagindo, então isso me incentiva muito, tá? Me incentiva muito a gravar mais vídeos, mas quando, às vezes, ultimamente eu postando um vídeo só dá 300, minha gente, são 40 mil pessoas, aí dá 300, 400 visualização. Então, minha gente, tá muito baixa essa visualização, tá muito baixa. Eu sei que vocês podem melhorar isso, então eu conto desde já, né, com a ajuda de todos vocês. E muito obrigada por estar aqui sempre, né? Os que comentam, os que compartilham, os que deixam seu like, né? Os que me dão as ideias de vídeo, tá bom? Muito obrigada a todos sempre. Primeiramente, né, grata sempre a Deus. E segundo a vocês, porque sem vocês esse canal não é nada, né gente? Sem vocês esse canal não existe. Então, vamos deixar de conversa, eu vou mostrar pra vocês aqui por trás das câmeras, né minha gente? Enquanto eu tava gravando aquele videozinho daquele franguinho maravilhoso, eu tô aqui toda molhada, né? Lá vem um monte de roupa e tá aqui, gente. Vou mostrar pra vocês que já é quase hora de almoço e eu ainda falto fazer o arroz e temperar o feijão. Amores, aqui tá as coisinhas baguncinhas, ó, tá vendo? Eu tava gravando tudo assim. Aqui tá o nosso franguinho, né? Ó pra aí, minha gente. Ó pra isso. Como tá bonito. Sem contar que tá muito gostoso, é do almoço, tá? Ó, o feijão tá aqui, minha gente. Tá vendo? Eu vou temperar. Aí aqui, ó, eu cortei as verdurinhas do feijão. E aqui, ó, tá as cascas. Minha gente, tá tudo bagunçado. Ignore aí, tá bom? Lavei um monte de roupa, tá vendo, minha gente? Muita roupa ali atrás também tem mais. Minha criança aqui brincando. Ó, minha gente. Essas roupas aqui, eu lavei ontem. Já tirei de varal, já pendurei aquelas. A criança tá aqui, ó, brincando com os pegadores, né? Minha gente, aí tá tudo limpinho. Ó, banheiro, já lavei. Já hoje, banheiro. Falta só colocar os tapetes, tá? Do banheiro. Já varri a casa, passei pano. Ó, tá tudo limpinho, tá vendo? Gente, meu centro quebrou. Ó, minha cama tá arrumadinha, tá vendo? Tirei todos os lençóis pra lavar. O da minha cama, o da Ketley. Só que a Ketley acorda tarde. Eu tirei os lençóis dela, optei pra lavar. E ela acabou de acordar. Não foi, dona Ketley? Aí, o que é que eu vou fazer? Depois eu vou botar a roupa de cama dela. Lá forrar tudinho direitinho, né, Ketley? E você vai tomar um banho pra almoçar, né, mulher? Isso, minha gente. Isso aqui é vida real. Corrida demais, viu? De brincadeira. Aí, eu vou temperar o feijão. Vou botar o arroz no fogo. Fazer um arrozinho só com cebola e alho. Tá, meus amores? E depois eu volto com vocês. Vou dar uma agilizada aqui. Porque já é quase hora do almoço aí, tá? Ó, minha gente. Ele tá arrumando ali a vasilha dele, ó. Pra caber mais. É, Tânio? Acabei mais comido, ó. Olha o copinho dele de suco, ó. Como é pequenininho. É uma jarra de um litro só. Aí, meus amores, aqui, ó, tá o meu prato. Vou colocar agora o franguinho, ó, que eu fiz. Que eu gravei o vídeo, né? E tá aqui, minha gente. Então, eu coloquei um copo de suco pra mim. Aqui tá arroz, feijão e abóbora. Que eu cozinhei no vapor. Eu coloquei a abóbora também. Mas o que ele faz, minha gente? Ele já misturou a abóbora toda ali. Agora colocou as aladas, espalhou tudo. É que sou a menina amarela. Ele tá esperando a carne, né? É... Tenho aqui meu prato, ó, coloquei a salada, o franguinho com cenoura, batata E, ó, coloquei arroz, feijão Tá um prato bem bonito, minha gente Quem quer almoçar comigo? Vamos ou bora? E aqui tá o meu suquinho Esse suco foi o Tonic Fernão, viu? Com 10 quilos de açúcar Esse suco foi eu e fiz Gente, hoje já é outro dia Eu tô aqui, ó, dando uma de professora A Ketley tá fazendo a tarefa dela Hoje de português, né, Ketley? Aí ela vai circular as letrinhas do nome dela Hum, tá circulando, minha gente Tá toda salada, porque ela hoje já foi, já saiu Aí chegou quase nesse jantar Foi, Ketley, agora vai fazer tarefinha Quais são as letrinhas do seu nome? A, não K K E E A outra A outra A letra T de tatu T de tatu Isso Agora qual é a outra letra? A outra letra? Sim, do seu nome A letra T A T A T A I I, muito bem Aí depois do I, que é a outra letra? A letra T A letrinha Isso, ó minha gente, ela sabe, ó Deixa ela circular aqui L de laço Aí depois do L é o que? Depois do L? Sim, Ket Le Le Ket Tá ruim de sair Vira aí a folha Vira aí, pronto Aí tem esse outro lado aqui, ó Esse daqui, ó minha gente E a já tarefinha, viu? Minha gente, eu não sabia que eu tinha o dom pra ser professora Ó pra isso como eu tô suada, minha gente Tô suada mesmo E a Ket Tá aqui ainda na peleja E meus amores Eu tava pelejando com ela aqui pra ela aprender a fazer a letra S Que ela não sabia Mas agora ela aprendeu Não foi Ket Fazer? Foi Ela agora aprendeu Aprendeu, minha gente Mas também eu tô suada aqui E ela tá fazendo direitinho a tarefa, né Ket É É porque ela mandou várias tarefas Mas não é pra fazer tudo de um dia só Mas ela quer fazer tudo hoje Sabe? Aí ela Porque até porque é pouquinha tarefa, sabe? São várias assim, né? Porque é pra ela só, né? Que ela não sabe muito bem, né? Minha gente Mas ela vai fazer essa Só essa de matemática Que é a última A penúltima, né? Não, tem outras Aqui tem mais duas Aí ela vai fazer só essa, minha gente E a outra vai aguardar pra fazer amanhã, né Ket No decorrer da semana Ela tá fazendo nome 4, minha gente Porque, ó O ano passado Ela não estudou, né? Minha gente Não fez nada Nem aula online ela não fez O ano passado Nada Só no fim do ano Que ela fez uma provinha, né? Que era pra levar pro colégio E pronto Só isso Não tem mais nada Então esse ano Ela tá tendo dificuldade, né? Eu pensei em botar ela no reforço, minha gente Mas eu fiquei com medo também Porque No reforço Não vai só uma criança Vai várias, né? E aqui Tá demais, gente A doença tá demais Aí o que acontece Eu tô ensinando ela aqui em casa Daí vem Às vezes ensina Assim te ensina Até porque é muito corrido, né? Pra mim também Só ensinar Então, minha gente Tô por aqui Mais outro dia, né? Hoje já é noite E, minha gente Ontem, né? Eu tava mostrando pra vocês Eu ajudando a Ket Então, meus amores Voltei por aqui E hoje já é outro dia, né? E, meus amores Tava aqui, ó Fazendo essas Esses disquinhos aqui Que eu vou fazer uma mini pizza Pra vender, né? Umas Uma não Umas, né? Então, eu fiz a semana passada E, gente Foi sucesso Vendi rapidinho Aí, hoje resolvi fazer de novo, ó Já trouxe pra vocês Já prontinho aqui Pra vocês verem, né? Só os disquinhos Aí eu ainda vou rechear Aí tem esses aqui, ó Que eu vou colocar pra assar E esses daqui, meus amores Ó, que já cresceu bastante E eu esqueci de furar E o que acontece? É, o forno já tá aqui Esquentando, né? Pra nós poder assar Nossa mini pizza Nosso disquinho Bom, pessoal Comecei aqui, né? A montagem E a rechear Nossas mini pizzas E, meus amores Eu comecei colocando Molho de tomate Aí, aqui temos o recheio Pra fazer a pizza mista, né? Temos orégano Tomate Aqui temos só a mussarela E linguiça E, gente, também vou fazer De frango com catupiry Mas tá na geladeira, tá? Aí, agora eu vou montar Essas daqui Meus amores Terminamos aqui, ó A montagem, né? Da nossa pizza Eu terminei na realidade, né? Essa daqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês É pizza mista Essa aqui é calabresa E essa aqui, ó É frango com catupiry, minha gente Semana passada eu fiz Aliás, domingo, né? Hoje é sexta-feira Domingo eu fiz E, gente, foi sucesso Eu vendi rapidinho Então, hoje Eu resolvi fazer, né? E também a pedido dos clientes Que pediram Repeteco dessa mini pizza, né? E talvez eu venha adicionar aí O nosso cardápio, né? De lanches Do dia a dia, né, gente? Que eu tô fazendo mais agora Final de semana esses Então, ó Tão todos aqui Aí, aí, meus amores Eu só vou levar pra assar O que é que acontece? Ainda tá de dia Eu só vou assar ela Lá pra noitinha Então, se chegar cliente Porque com dez minutinhos Ele vai assar Porque é só pra derreter o queijo Porque a massa, na realidade Já está assada, né? Eu não mostrei o passo a passo Pro vídeo não ficar muito longo, tá bom? Mas se vocês quiserem um vídeo Mostrando eu fazendo Essa mini pizza Eu faço uma receitinha Aqui no canal, tá bom? Então, é isso, meus amores Ó Tá vendo aí? Aí, meus amores Cá estou eu aqui, né? Acabadíssima Né? Como sempre, né? A gente tá aparecendo aqui Ultimamente só o bagulho Né, gente? Mas é isso, meus amores Estou trabalhando, né? Aí eu terminei aqui, né? Eu tava fazendo a mini pizza Fiz a massa Lavei prato ali Limpei o fogão Agora eu vou limpar o chão Vou limpar aqui tudo Eu já limpei a mesa Que tava cheia de massa Sujo que eu tava fazendo aqui Nessa mesa, né? E agora eu vou Cobrir nossa mini pizza Sim, eu não mostrei pra vocês Mas ainda tem aqui Deixa eu pegar aqui pra vocês verem Ó Porque Eu não recheei tudo Tá, meus amores? Pra não Não Se não vender, né, gente? E aqui, ó Se não vender Eu não perco, né? Tá vendo? Tem esses disquinhos todinhos Aqui que eu fiz Aí aqui é só congelar Tá, meus amores? E quando for fazer É só colocar o recheio Colocar no forno E fica Do mesmo jeito Que tivesse feito Hoje No caso Naquele dia, né? Então é isso, meus amores Eu vou finalizar o vídeo, né? Espero muito Vocês tenham gostado Desse vlog, né? Foi um vlog meio assim, né? Que demorou a eternidade Pra ir Mas hoje vai, viu? Hoje é quarta-feira Eu vou colocar ele Já já no editor Vou editar Eu acho que lá Pras oito horas Ele vai, tá bom? Então é isso, meus amores Um beijo, né? Pra todos vocês Fiquem todos com Deus Mais uma vez, né? Eu vou agradecer muito A todos vocês A presença de vocês Porque sem vocês Esse canal não existe Esse canal é primeiramente Deus E segundo vocês aqui Me ajudando, né? Então, meus amores Um beijo, né? Fiquem todos com Deus E até a próxima Tchau